Ué, você fica parada assim, é? Não quero mais dançar, ainda mais depois do que aconteceu com a dona Regina. Ah, lá que foi engraçado, foi, né? E o povo perdeu o medo da vírgula. Ai, por que você me bateu, hein? Por que você fica falando da dona Regina? Ah, e faça bom proveito da fé. Ainda bem que não ganhou.